Saída 288, Itapecerica da Serra, retorno pessoal, rodovia Regis Bittencourt Tá tudo travado aí, ó, pois é, travado Pois é, né pessoal, 15 horas 22 minutos, 22 graus aqui em Itapecerica da Serra É, eu ia passar pela Marginal Tietê, mas devido a esse trânsito aí pessoal, não vai dar Marginal Tietê tem restrição pra caminhão depois das 5 horas São 15h23, com certeza a Marginal Tietê vai tá com o trânsito parado Então galera, a saída vai ser Rodoanel A gente vai pegar o Rodoanel Sentido Santos Vamos contornar por trás de São Paulo Vamos sair lá na rodovia Presidente Dutra em Arujá Deu uma andadinha aqui, mas não adianta arriscar não E a multa da restrição na Marginal Tietê é doída, viu É salgada, a multa ali é salgada E aí 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 É Travou Andou mais um bocadinho, meu povo Andou mais um pouquinho E aí E aí E aí É pessoal, agora vai desse jeitão aqui 15 horas 30 minutos 22 graus a temperatura 22 graus a temperatura 22 graus a temperatura 22 graus a temperatura 24 graus a temperatura 23 graus a temperatura 24 graus a héteres 25 graus a temperatura Tchau, tchau. 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 Vamos sair aqui. Tchau. 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 15 horas 45 minutos, meu povo. 15h45. Ainda que na BR-716, rodovia Regis Bittencourt, saída 285 e tapecerica da Serra, Santo Amaro. Lá atrás eu falei Tata Sriga da Serra é Embu das Artes Não, é Embu Guaçu Ah, eu não sabia que a faixa zebrada era pra andar carro também Eu tô sabendo agora Agora que eu fiquei sabendo disso Aí, às vezes o pessoal pergunta O que é essa faixa zebrada que tem na pista? É pra andar carro aí, ó É pra andar os apressadinhos Ai, eu dou risada, viu Eu dou risada, gente do céu Pista sem acostamento a 200 metros É pra andar os apressadinhos É pra andar os apressadinhos É pra andar os apressadinhos Limite de município É Embu e Tata Sriga da Serra Olha aí, ó A faixa zebrada é pra andar assim, ó Tá vendo? Ai, ai Não é fácil não, meu povo É pra andar os apressadinhos Quem é a faixa zebrada é pra andar Ford? Não, não é. É pra andar oaa A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Faltando 5 minutos para as 16 horas, pessoal. Ainda não saí no Rodonel, hein? Ainda não saí no Rodonel. Está congestionado aqui, ó. Ainda estamos na BR-116 Regis Bittencourt. Aqui na região de Embu das Artes. Ainda não saí no Rodonel. Ainda não saí no Rodonel. Ainda não saí no Rodonel. Agora deu uma andadinha. As 16 horas e 57 minutos. Está andando aí devagarote, pessoal. Está andando. 17 horas em ponto. A gente entrou nesse congestionamento era as 15 horas e 22 minutos e agora são 17, 16. Oh, meu Deus do céu. São 16 horas. 40 minutos já de congestionamento. Ainda não consegui sair ali no Rodonel. Como eu falei para vocês, né? Não vai dar tempo mais de ir pela Marginal Tietê. Então, a gente vai ter que ir pelo Rodonel, sentido Baixada Santista, sair lá em Arujá. Agora deu uma andadinha. Mas, mesmo assim, não dá mais tempo. Porque, com certeza, a Marginal Tietê vai estar travada também. Então, não vai dar tempo mais de sair no final dela antes das 17 horas. Porque já são 16. Até chegar nela já vai dar umas 16 e 30. E ela está bem longinha ainda. Mas, está bom. A gente dá a volta ali pelo Rodonel, sentido Baixada Santista. Faltando dois quilômetros para o Rodonel ainda. E, aqui, está travado dos dois lados, pessoal. Ó, dois lados está travado. KM 281 da BR-116, Rodovia Regis-Bittencourt, sentido Capital Paulista. Acesse o Rodonel, tráfico normal. Para São Paulo, trafegue pela faixa da esquerda. Eu vi esse letreiro lá em Miracatu, dizendo que aqui estava congestionado. E é verdade mesmo, hein? Está bom. Onda Serra, 12 quilômetros. São Paulo, 26 quilômetros. É, agora deu uma andadinha. 16 horas, 5 minutos. Rodoanel, a 1 quilômetro. Imigrantes da Chieta, Mauá Santos, Raposo Tavares, Castelo Branco, Anhanguera. E Bandeirantes, eu dei uma enroscada ali na Rodovia Anhanguera. De vez em quando dá uma enroscada mesmo. Mas faz parte, pessoal. Faz parte da vida. É, aqui já está tudo livre. Mas já travou de novo. Ha, ha, ha! Ah! Rodoanel, saída às direitas, Imigrante, Anchieta, Raposo Tavares e Bandeirantes, saída às direitas. Acesse a rampa de acesso para a SP-160, Imigrantes. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para a SP-160. Em 600 metros, mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para a SP-160, Imigrantes. Imigrantes Mauá Santos, saída às direitas. Tá, tá. Tchau, tchau. Amém. 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 Rodoanel, Maro Covas. SP-21. Sentido Baixada Sofrida, meu povo. Vamos que vamos. Sentido Baixada Sofrida. Continua Rodoanel, Maro Covas, por 46 km. ... ... ... ... ... ... ... Amém. 16 horas 10 minutos, pessoal, 16 e 10, agora que eu consegui sair do trânsito lá. Mas beleza, show de bola.